No último episódio a gente bateu 6 mil likes, então... Seguinte, sejam todos bem-vindos ao último episódio da temporada Onde a Namorada Parece que passou voando, né galera? Bom, então galera, sejam todos muito bem-vindos, esse é o último episódio da saga, mas já vou avisando Que se vocês baterem a meta de 2 mil likes, vocês garantem a próxima temporada Que mano, eu já tô escrevendo ela inteira pra fazer pra vocês, então deixa muito like Se bater 2 mil, a gente vai conseguir fazer aí a próxima temporada E outra coisa, cara, se você é novo, tá chegando aqui no último episódio da saga Assiste a playlist inteira antes de assistir esse vídeo Mas se inscreve no canal, porque se a gente bater 1 milhão de inscritos, cara Sério, vai ser incrível, vai ser incrível mesmo Então, por favor, se inscreve E galera, se você já é inscrito, ativa o sininho e mano, envia o canal aí pra 5 amigos Porque essa série só vai continuar se tiver muito like E ó, eu quero ver todo mundo comentando Hashtag a namorada 2 Só isso, lota os comentários de hashtag a namorada 2 Que é muito importante mesmo, tem muito comentário, muita gente pedindo Pra mim ver que vocês gostaram, tipo assim, de verdade da série, tá ligado? Então, isso vai ser muito gratificante de ler nos comentários Então mano, partiu pro vídeo que vai ser muito louco E velho, se preparem, a próxima temporada vai ser irada O meu destino quero confiar Só queria estar um pouco mais perto de você Toda vez que te vi Sentindo o peito, o coração palpitar O seu sorriso e tudo que me diz Não dá pra esquecer Nem um segundo e me concentrar E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto